Ruas Enfeitadas Lá vão processões, juntar multidões, com mil sorrisos no ar Quando a banda avança, toda a gente dança, a noite inteira até o sol real Portugal não dorme no verão, mil e uma festas tem pra dar A alegria reina em união, em todas as aldeias tem pará Em qualquer caminho do algarbominho, cheira a festas no verão Cheira a cantigas e a raparigas, que despertam uma tensão Cheira a namoritos e a sassaritos, nessas noites de luar Portugal não dorme no verão, mil e uma festas tem pra dar A alegria reina em união, em todas as aldeias tem pará Música Portugal não dorme no verão, mil e uma festas tem pra dar A alegria reina em união, em todas as aldeias tem pará Portugal não dorme no verão, mil e uma festas tem pra dar A alegria reina em união, em todas as aldeias tem pará Portugal não dorme no verão, mil e uma festas tem pra dar A alegria reina em união, em todas as aldeias tem pará Portugal não dorme no verão, mil e uma festas tem pra dar A alegria reina em união, em todas as aldeias tem pará Outro A alegria reina em um processo que ele tendrá